O que lutiu a gente a votar, os naviões aceram pra poder evitar, os naviões aceram pra poder evitar, os direitos da fiel de Pagnes sem parar, não temos medo de acabar, o Corinthians joga e volta lá, o Brasil, nossa corrente é forte e jamais se quebra nada, o Corinthians, não luta a luz, até o fim, capítulo 8, que é o seu sol! O Corinthians já esperou e vem me segurar a luz que eu sou, o Op. Já está passando o nosso... Outro cara! Outros por lá! Gerais! A gente já tem viza por São Paulo! É isso! Rogério! Gerais, Belo Horizonte, nós aqui mais! Não vou deixar isso! Dormirar da terra! Corro a sua missão! Fizemos a cor da polícia! Em qualquer ocasião! Na vitória da derrota! Meu povo vai aumentar! Quer morrer eu sou a polícia! Eu nunca vou te abandonar! Eu nunca vou te abandonar! Sou eu! Sou eu! Sou eu, Sou eu! Vai chegar a questão do sete. Música Política aceita pra vencer Política aceita pra vencer Política aceita pra vencer O direito de se fuder